Música Fala galera, uma Econsoft na área, manos, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de velho versus novos, mano E hoje temos aqui uma combosa, linda e maravilhosa do Capirotex, tá ligado? Ela tá com motor com bloco de Bugatti, tá ligado? Trilha de combustível da Coniseg e pistão de Paganizonda, tá ligado? É, tá pesada, mano! Conta com mais ou menos aí seus 500 cavalos, tá ligado? Tá com rodão aro 25, pesadona, mano! Vocês tá ligado que os velhos versus novos aqui a gente faz pra zoar, beleza? Então, mano, conto com like de vocês, o Muttley sumiu, conto aqui, temos aqui uma galardo maravilhosa que vai junto aqui, tá ligado? Galardona V10, tá ligado? Com motor de Lamborghini, né? Lógico, essa daqui tá toda... Passa, juro! É, juro, né? Eu achei que era de Ford! Então, mano, espero que vocês gostem. O Muttley tava com uma Ferrari aqui, só que infelizmente ele caiu. Machucou, Muttley? Não machucou não, né? É, tá doendo. Tá doendo? Ele tava com a F430, escuderia, tá ligado? Cabulosa também, V8, braba, tá ligado? E vamos lá, mano, vamos fazer esse teste aqui e ver o que que pega. Ó o ronco, ó o ronco, escuta o ronco disso aqui, ó! Tá vendo? O ronco é diferenciado, tá ligado? O turbo aqui nós pegou de um 2JZ Supra, tá ligado? De um Supra 2JZ aí. Então, 40 kg de pressão. Eu espero que vocês gostem, mano, esse vídeo tá muito surreal. A galera falou que parece que ela não aguenta, mas eu vou tentar fazer ela aguentar, beleza? Deixa o like, mano, você que quer ver esse racha, ativa o sininho, compartilha pra um amigo seu essa combosa bagunçada. Mano, o ronco dela parece que ela tá um cano, viado, ó, ó. Ó, de ladão, filho, bambolê. Ela tá com um ronco muito bacana, velho. E aí, vocês acham que ela aguenta, mano? O que que vocês acham? Tá tração traseira, tá? Ó, fala aí, fala aí, ô Fred, qual que é as especificações da Galardo? Da Galardo, ela é um 5.2 V10 de 560 cavalos. 5.2 V10 de 560 cavalos. F430 tá quanto, mano? O dela é um 4.3 V8 de 510 cavalos. Aí, mano, eu tô com 500 cavalos também, tá ligado? Então, acho que vai dar um racha muito bruto. Quem você acha que leva? Com Bosa, F430 ou Galardo? Qual delas você teria na garagem? Quem falar com o Bosa aí, eu vou falar que é mentira. Mas que eu tenho uma... Olha, 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 mano. Eu vou fazer ela de drift, mano. Ela tá... Ela tá... E 350 vezes, eu não entendo é nada que tá rolando aqui, filho. Eu falo assim, tô doida. Até rodei. A galera dos Pro tá tudo aqui paradinha, mano, pra ver esse racha maravilhoso. O Vitor Black quebrando o cenário todo. Coisa maravilhosa, tá ligado? Coisa luxo. Aí, pra você ver. Tá a galera toda dos Pro pra ver esse racha. Eu vou pro meio, eu vou no meio, hein? Cada uma de um lado e do outro aí pra ver o que que pega. Mano, lembrando vocês que eu faço live de segunda a sexta ou uma hora da tarde, beleza? Um salve pra todo mundo dos Pro que tá aqui querendo ver esse racha ilustre. Mano, tem dois Daytona aqui. Caralho, é ótimo demais. Deitoneira tá aí. Conta aí, conta aí quem tá de fora. Um, dois, três. Vai embora, vai embora. Mano, mas e aí? Tu tem aí um covo daqui. Ah, mano. Tem não. Eu gosto muito de Lamborghini, velho. Mas essa daqui pra mim é uma das caras mais bonitas. Ó, tô chegando, hein? Tô chegando. 230 que eu tô aqui, pai. A combosa tá com o que rapaz tá com o satanás no corpo, irmão. Ip, parafuso tá soltando aqui, ó. Ó o volante de bambolê, o volante de bambolê. Meu Deus do céu. Lembrando, galera, que a F430 e a Galardo estão originais, tá? É só a combosa que tá meio que apirotada. 272. Tá com bloco de corniceg, pistão de Paganizonda, trilha de combustível de Ferrari, tá ligado? Só que... De combi só tem o nome. De combi só tem o nome. Caramba, velho. Olha isso, mano. 260. Cês tão a quanto aí? 340. 340? É, é a mesma coisa. Caramba, mano. 340 cês tão? É, agora é 340. Não, eu tô 263 aqui, mano. Mas cê tá doido? 263 km por hora. Não é a combi, irmão? Balançando tudo. Balançando tudo, imagina. Não, é detalhe. E tem folga, né, mano? E tem folga no volante, tá ligado? Na vida real tem... E não, é pra poder. Comparar a fuga aí, vai. E aí, não, já... Cê tá aqui falar qual que restou, né? Os qual que restou. Tá segurando só na cola branca. Tá segurando na cola, tá ligado? Até NASA ainda, aquela de escola. Ô, mano. Mas tá gostosinha pro drift. Pera aí, rapidão. Que eu vou trocar aqui o bloco. O bloco ainda tá de combi. Eu vou trocar o bloco de combustível. Vou ter um bugate. É, eu vou botar de bugate. Pera aí, que eu vou colocar o bloco de bugate pra ver o que que pega. Tá ligado? Mano, caramba, velho. Tá violenta, tá violenta. Deixa eu ver aqui. Tá transãozona traseira, pesada. Pera aí, que eu vou... Ó, eu tô um motor acima. Dois motor acima. Deixa eu ver se eu... Deixa eu ver se... Não, vou lançar 4x4 ainda não. Ó, vou botar biturbo agora. Eita, agora o negócio de combi... Agora, agora os parafusos vão balançar, meu irmão. Poucas ideias. Agora os parafusos vão cair antes de acelerar. Não esquece de colocar o cardan de supra, Mike. O cardan de supra. É, tem que ter o cardan de supra. É, ué. Ó. Pera aí. Eu não aguento ter a pressão dele. Agora vai sair voando. Ah, mano. Agora o bagulho vai ficar sério, hein. Eu tô com medo. Eu tô com medo agora. 7,96, mano. Ô. Ô, mas e o bagulho? Como é que o Mike vai aguentar a pressão da combi agora, doido? Como assim, né? Agora só... Passa o 5 aí pra não cair pra fora. É, ué. Pera aí. Ó, ficou S1. Agora o bagulete aqui, meu irmão. Vai ter que botar o banco com, seu doido. Hã? Vai ter que botar o banco com, seu doido. Bom, que banque de concha é esse? Não vai dar, não. Ó, beleza. Tira a folga, Mike. Não tem como tirar a folga, não, mano. Kombi já vem com folga automático, mano. É, pra tirar a folga tem que trocar o carro. Tem que trocar o carro. Pra tirar a folga eu tenho que mudar ela. Eu vou ter que tirar a carroceria dela e botar a carroceria de outra coisa. Beleza. Mano, já tá como? Uma pergunta. A melancia tá quanto? Melancia aí. Que melancia aqui? Tem melancia aqui. Pô, não tá caindo vendo a melancia aí, não? Tô não, pô. Tá não. Se não, se eu botar melancia aqui, aí não anda não, meu filho. Aí não anda não. Aí vai virar o carro. É, esse aqui é o da... Mano, eu acho que agora vai. Eu tô sentindo que agora vai. S1-805. S1-805. Mesmo racha. Ah, mano, mas o ronco tava mais bonito. O ronco de antigamente tava mais bonito. Troquei o motor todo agora, hein? Eu acho que vai comer no lugar que eu consegui. É que agora é bom. Vamos bugatti. Você foi na oficina e não tirou a ferrugem? Tirei não, tirei não. Porque nós estamos mexendo só na parte mecânica. Vamos lá. Conta aí, conta aí. É que pega bobo. Um, dois, três. Uai, que isso? Vai com bosa. Uai, eu falei três. O cara falou três aqui pra mim e os cara já estavam indo embora. Mano, o bicho aqui tá esquisito. Isso é medo, vai. É medo. E o pior é que eu e o manicure queimamos ao mesmo tempo, hein, tá doido? Foi nem combinado, tá ligado? Foi nem combinado. É com bosa do lado da dentro. Ô, mano, é com bosa tá aqui, tá? Tá quanto? 280 e pouco. Mas eu vou de lado demais, velho. 310 aqui. É a curva. 280 e pouco, quase o andando de cabeça pra baixo. E a curva, Mac? E agora? Ah, e a curva? Nem tinha um minicuper. Não, mano. Eu fiz a curva perfeita, mas tinha um minicuper. Não, mano. Mano, eu tô indo de lado, viado. Vamos ver se tá com o minicuper. Ó, a combi tá subindo, hein? A combi tá subindo, tá? É que um bateu e outro quase rodou. A combi tá subindo. A combi na traseira, Fred. A combi na traseira, Fred. Vou chamar na seta. Chama na seta. Vai, vai. Deu bom, deu bom. Ô, não fica jogando não. Vou de lado não, caramba. Olha, mano. Pau, pau com a galada aqui, vai. Vou comprar a galada com a fome e te passa. Ai! Ô, mano. Na subida deu vocês, mano. Ela tá muito desconjuntada, viado. Tá muito desconjuntada. Vamos lá. Vamos descer. Vamos descendo, descendo. Gente, é a vida. Na hora que sai um velho versus novos, mano. Tem dia que dá bom. Tem dia que dá ruim, tá ligado? Não tem muito o que fazer, não. Olha os emocionados. Olha os emocionados. Vamos lá. Conta aí, conta aí, conta aí. Tem que botar a escada. Um, dois. Um, dois. Vai. Ah, velho. Para, vai, vai. Ele contou. Um, dois. Um, dois. Vai, vai, vai. Conta aí, conta aí. Um, dois, três. O que, irmão? Se você não escutou. Mano, que eu tô com o braço aqui, tá? Que eu falo um negócio que você errei. É livre de pé. A Ferrari não deu conta, não. Saiu antes. Saiu depois. Olha, velho. O Marco deve estar sofrendo. O Ferrari foi embora. Ah, eu ia mandar até mais. Mandei ok de novo. Todo vídeo. Mano. Mas eu tô descendo fincada, hein. Eu tô curtando a passeio... É, 340. Eu tô a 318. Eu também. 340 que eu cortei. Mano, nessa combosa aqui, eu falo um negócio que você. Seu nome é um negócio que eu peguei. Ué, velho. Ué, velho. Eu olhei pra tarde bem na hora, dude. E só viu que eu tô aqui. É, mano. Dá não. Dá não, mano. A combosa tá esquisita, rapaziada. Que combosa é essa, meu irmão? É. É, mano. Não tem boi, não. Ô, velho. É, primeira vez com o velho Perry. Não, não é primeira vez, não. Já aconteceu. Já perdeu, já, mano. O Forza Horizon 3 era o que mais dava. É, mano. Tem jeito, não. Com o boss aqui pode ter pistão, meu filho. De satanás. Forjada lá nas profundezas do inferno. Que não vai dar, mano. Não vai dar, tá ligado? Não vai dar, mano. Não vai dar porque, tipo assim... Ela é... Mano, ela é combi. A combi parece que ela não foi feita pra isso, tá ligado? Mas é isso. O que vocês acharam? Deixa o próximo racha de velho versus novos aí, mano. No comentário. Que eu vou ficar aí observando. Tamo junto? Valeu, é nóis e fui!